Aqui. Temos isso. O engraçado morreu! Toma cuidado, vagalume! Cuidado! Ei, cuidado aí, ele... Ei, cuidado aí, ele tem um rifle ali! Tá bom, cara, tô bem! Ei, cuidado aí, ele tem um rifle! Um soldado morto! Esse não vai levantar! Respire, eu cuido disso! Merda, fui por pouco. Ele tem um rifle! Esse aí tá morto! Ah, meu Deus! Que ferido! Ah, merda, tem que acabar com isso! Venha até aqui! Ele tem um rifle! Vem até aqui! Atenção! Cuidado! Cuidado aí! Um soldado morto! Ei, intruso! Boa armada, cuidado aí! Ei! Cuidado agora, atenção! Um soldado morto! Um soldado morto! Um desgraçado não vai levantar! Ei, cuidado aí, ele tem um rifle! Toma cuidado, um vagalume! Cuidado, esse tá morto mesmo! Cuidado, ele tem um rifle! Cuidado aí, ele tem um rifle! Cuidado aí, ele tem um rifle! Vem um ataque, ele tem um rifle! Ei, cuidado aí, ele tem um rifle! Cuidado! Morra! Cuidado, rifle! Ah, dro... Soldado! Ah, meu Deus! Tá ferido! Droga! Fui atingido! Espere, vou consertar você. Que bom que você me cobriu! Ei, cuidado aí! Ele tem um rifle ali! Ei, cuidado aí! Ele tem um rifle ali! Acabou daqui! Paga a mão! Se cuida! Um morto! Cuidado! Ele tem um rifle! Um soldado morto! Esse tá morto mesmo! Certo, tô bem! Me dá cobertura! Tá bom, cara! Tô bem! Eles estão nas últimas! Ei, cuidado aí! Ele tem um rifle! Ei, cuidado aí! Ele tem um rifle! Ele tem um rifle ali! Ei, quem tá morto? Ei, intruso! Soldado morto! Espera! Tô consertando você! Ah, cara! Valeu! Cuidado! Rifle! Cuidado! Ele tem um rifle! Ele morreu! Porra, esse lugar é nosso! Eles não vão voltar, mas não é que vão voltar, não é que não faço! Não é que não soube! Me chique secreto para